Olá amigas do YouTube, bom estar aqui para vocês um vídeo comentado sobre o game Flawfrenzy para Android, vamos lá para o jogo então, é um jogo assim de quebra-cabeça, um jogo mais para você pensar mesmo, pôr a cuca aí para funcionar, e vamos lá, aqui ó, eu só tenho que ligar as cores, eu tenho que ir ligando, aqui é um estilo de jogo já bem antigo, vamos dizer assim, mas eu achei esse aqui com gráficos bem legais, bem coloridos, bem bonitos, o jogo é gratuito e tudo mais, e acredito que roda em qualquer smartphone ou tablet, então você tendo um smartphone ou tablet com Android, pega esse jogo, esse jogo é muito legal, exige um raciocínio bem legal, que vocês devem estar pensando, ah Marcelo, mas está muito fácil isso aí, mas tá cara, isso aqui é as primeiras missões, é o nível fácil mesmo aqui, depois vão ter fases que vão exigir bastante do seu pensamento rápido, até porque o jogo te dá mais pontuação, te dá mais estrelinhas ali depois, caso você faça o mais rápido possível, vamos aqui, ligando aqui, vocês podem ver o objetivo eu tenho que ligar, fazer uma ligação das cores aqui né, sem bater uma cor na outra né, você tem que fazer ela passar por um quadradinho distinto, e completar toda a tela, você não pode deixar nenhum espaço sobrando aqui na tela, vamos ver, esse aqui eu acho que é aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, aí beleza, legal né, vocês estão vendo que é um jogo bem, o estilo de jogo é simples, mas o jogo é bem inteligente, o tipo de jogo, vamos ver aqui, aqui ó, com 6, com 7, com 8, com 9, vamos pôr com 7 aqui, que eu não fui ainda, mas olha só quantas cores tem aqui cara, deixa eu até diminuir isso aqui, ai ai ai, é muita cor, pra fazer em vídeo aqui eu teria que levar muito tempo pra completar uma fase ali, vamos lá, aqui, qual que será que vai ser aqui, eu sei que aqui é esse, vamos chutar aqui esse aqui, ai ai ai, esse vermelhinho aqui, esse vermelhinho eu vou colocar aqui, esse aqui ó, eu vou fazer assim ó, pra poder completar todos os espaços, como eu falei pra vocês, tem que completar, pode deixar nenhum quadradinho em branco, tem que completar todos os quadrados ali que tem na tela, como o jogo é gratuito, ele tem essas propagandinhas aqui que aparecem de vez em quando, mas tudo bem, é só pular ela ali, que é isso que mantém o jogo gratuito né cara, são essas propagandas, vamos lá, vou fazer mais um aqui, eu não vou estender muito esse vídeo aqui não tá, porque vocês estão vendo que o jogo é bem simples, o objetivo é bem simples, mas é bem bacana, então recomendo o jogo tá, roda em qualquer smartphone ou tablet, o jogo é gratuito, é só procurar aí no Google Play, o Flow Friends, muito bacana, recomendadíssimo por mim tá, é um jogo que vai exigir um raciocínio bem legal de você, e é sempre legal ver um jogo assim, que estimula você a pensar né, que não é só um joguinho bobo, e cara, como é que eu faço aqui, e caso tenha gostado do vídeo ou da dica, não esqueça de dar o seu gostei no vídeo tá, é muito importante você deixar o seu gostei, se não tá aqui no canal, se inscreva, eu tô trazendo aí vídeos de jogos para Android, sempre jogos gratuitos, procuro também jogos leves né, sempre jogos bons, gratuitos e leves, que rodam em qualquer smartphone ou tablet, então se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica aí pro seu Android, caso queira falar comigo, deixe um comentário aí, ou me siga no Twitter também, que tem sempre na descrição do vídeo o meu Twitter, é sempre importante você tá me seguindo lá tá, às vezes eu dou algumas dicas de Android e tudo, e também troco uma ideia com a galera lá pelo Twitter, bem importante você me seguir no Twitter que tá na descrição do vídeo. Bom galera, mas esse é um momentinho de vocês, vou ficando por aqui, esse era o meu vídeo então sobre o Flow Friends, uma dica muito legal aí, um jogo recomendadíssimo, como eu falei, deixe seu gostei, se inscreva no canal, me siga no Twitter também, e é isso aí galera, um abraço a todos e até o próximo vídeo, fui!